E aí pessoal do YouTube, estou aqui com mais uma gameplay do jogo Infamous 2, no caso, é um dos jogos que eu mais gosto. Bom pessoal, é um jogo de mundo aberto, de ação e mundo aberto. No caso aqui, eu estou com o Karma do bem Cooler, é um cara que no primeiro episódio entregava pacotes e tal, e o que aconteceu? Um desses pacotes tem uma bomba, aí essa bomba explodiu e ele foi o único sobrevivente onde ele percebeu que depois da explosão, ele adquiriu poderes elétricos. Bom, no PS4 o Infamous, no caso o Infamous segundo filho, já não é mais com Cooler, mas assim, é um jogo muito bom. Para quem não tem o PS4 ainda, eu recomendo jogar o Infamous 1 e Infamous 2. E aqui eu tenho que desativar uma bomba, ela está por aqui, ela está alarmando. Pronto, é um jogo em primeira pessoa, é Aventura, onde você tem poderes elétricos. Depois eu falo sobre como ele adquiriu esses poderes elétricos. E você, o que dá upgrades, são os pontos por missão e também são quando você pega determinados itens. que eles são encontrados aqui no mapa, no caso aqui, esses raioszinhos aqui. Os raios, no caso, no ícone direito inferior, aparece o mapa da cidade. E no caso, quando você aperta aqui, vai aparecer uns ícones em azul. Esses ícones em azul, você recolhe uma certa quantidade deles. E você vai dando upgrade na barra de saúde dele.